Amadeus 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 Quem lembra do primeiro punk onde apareceu Viena nome Mozart Wolfgang Amadeus Um garaloque que tocava piano sem parar Mandava no lugar um cheiro e era popular Tinha carisma, o super sal, o que quiser Na mídia só tinha bebida, ópera e mulher Joava enquanto eixia a cara de virita no bar E hoje em dia todo mundo ainda grita Amadeus 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 Ficavam todas loucas e não tinha pra ninguém Pinhão de roupa, ele tocava, elas ficavam sem Gastava tudo que ganhava sem se controlar Tinha problemas, depois começou a intimidar Vivia a vida intensamente, sem medo Na correria, só que infelizmente foi cedo Mas continua aqui presente na nossa memória Deixando marca registrada na história Amadeus, Amadeus 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 Amadeus